Oi, meu nome é Fernando, eu me formei no Band em 2015 e agora eu tô no quinto ano da Santa Casa. Acabei de descobrir que Tarcísio, que também fez Band, acabou de entrar na Santa Casa. E deve ter sido super difícil conseguir essa aprovação num ano tão desafiador como 2020. Então, parabéns Tarcísio, eu tô te esperando lá na Santa Casa. No ano mais desafiador da nossa história, nossos alunos seguem fazendo história. Os melhores resultados no presencial ou no digital. Isso é Band. E aí